Olá, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Itamaraty, em Brasília, onde tem início as comemorações do Dia do Diplomata. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de formatura da turma 2013-2015, turma Paulo Coll, do Instituto Rio Branco. Vamos acompanhar. Execução do hino nacional. rawiaio.com Amém. 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 Declaro aberta a cerimônia. O embaixador Gonçalo Melo Mourão, diretor-geral do Instituto Rio Branco, saudará brevemente os presentes e fará a apresentação dos formandos agraciados com os prêmios Lafayette de Carvalho e Silva e Rio Branco, da turma de 2013-2015. Excelentíssima Senhora Presidenta da República, Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral das Relações Exteriores, Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Senhores Embaixadores Estrangeiros, Excelentíssimo Senhor Diretor da Academia Diplomática do Peru, que nos honra com sua presença, meus colegas, minhas colegas, senhoras e senhores. Senhora Presidenta, com sua autorização, apresentarei os formandos da turma de 2013-2015, agraciados com os prêmios Lafayette de Carvalho e Silva e Rio Branco. O prêmio Lafayette de Carvalho e Silva é concedido aos dois primeiros colocados no concurso de admissão à carreira de diplomata do Serviço Exterior Brasileiro. Pelo primeiro lugar no concurso de admissão à carreira de diplomata de 2013, recebe o prêmio Lafayette de Carvalho e Silva, medalha de prata, o secretário Alexandre Piana Lemos. Aplausos. Obrigada. Em segundo lugar, no concurso de admissão à carreira de diplomata de dois anos, recebe o prêmio Lafayette Carvalho e Silva, medalha de bronze, o secretário Felipe Neves Caetano Ribeiro. O prêmio Rio Branco é concedido aos dois primeiros colocados no curso de formação do Instituto Rio Branco. Pelo primeiro lugar no curso de formação, recebe o prêmio Rio Branco, medalha de vermelho, o secretário Guilherme Rafael Raikowski. Pelo segundo lugar no curso de formação do Instituto Rio Branco, recebe o prêmio Rio Branco, medalha de prata, o secretário Pedro Mariano Martins Pontes. Obrigada. Obrigada. A seguir, o embaixador Gonçalo Melo Mourão fará a apresentação dos formandos da turma Paulo Coll, com base na ordem de antiguidade na carreira de diplomata. A turma Paulo Coll tem como professor homenageado o conselheiro Eduardo Uziel, professor de Organizações Políticas Internacionais, e como funcionária homenageada a oficial de chancelaria Said Maria Viana, encarregada da coordenação da Secretaria Acadêmica. Apresento, senhora presidenta, a relação completa dos formandos da turma de 2013 e 2015 do curso de formação do Instituto Rio Branco. Secretário Alexandre Piana Lemos, secretário Felipe Neves Caetano Ribeiro, secretária Letícia dos Santos Maranghello, secretária Maria Lima Calas, secretário Caio Grotoni Teixeira da Mota, secretário João Marcelo Costa Melo, secretário Pedro Piacese de Souza, secretário Pedro Meirelles Reis Sotero de Menezes, secretário Guilherme Rafael Raikowski, secretário Igor Alexandre Vidal, perdão, Igor Andrade Vidal Barbosa, secretário Felipe Bruncunha, secretário Felipe Eduardo Libel, secretária Fernanda Carvalho Dal Piaz, secretária Flávia Cristina de Lima Ferreira Magrini, secretária Irina Feistauer Silveira, secretário Vinícius Fox Drummond Cansado Trindade, secretário Vitor Campos Cirne, secretário Leonardo Rocha Bento, secretária Mariana Ferreira Cardoso da Silva, secretário Vitor Augusto Carvalho Salgado da Cruz, secretário Pedro Mariano Martins Pontes, secretário Tainan Leite Novaes, secretário Rafael Braga Veloso Pacheco, secretário Vizmar Ravagnani Duarte Silva, secretário Luiz Henrique Heller Quadros, secretário João Lucas Egino Santana, secretária Laís Loredo Gama Tamanini, secretário Heitor Figueiredo Sobral Torres, secretário Guilherme Esmanhoto, secretário Jean-Pierre Bianchi, secretário Marcos Maciel de Almeida e secretário Rodrigo Príncipe Ribeiro e Ribeiro. A seguir, senhora presidenta, apresento o nome dos diplomatas estrangeiros que participaram das atividades acadêmicas do ano letivo de 2014, junto com esta turma, secretária Mirna Maria Mário Gabriel Sossingo, da República de Angola, secretário Luiz Francisco Bulim, da República Argentina, secretária Wiesline Pierre, da República do Haiti, secretário Herculano Fabião Machanguana, da República de Moçambique, secretário César Julián Nayala Santander, da República do Paraguai, secretário Edmilson das Neves Cravid, da República Democrática de São Tomé e Príncipe, secretária Manela Dias Costas Vilas Novas, da República Democrática de São Tomé e Príncipe, secretária Priscila Angracia Irap, da República do Suriname e secretário Miguel Luiz Gonzaga Neves Oliveira, da República Democrática do Timor-Leste. Fará uso da palavra o secretário João Lucas e Gino Santana, orador da turma Paulo Coll. Fará uso da palavra o secretário João Lucas e Gino Santana, orador da República do Sul, Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, Presidenta da República, muito nos honra com sua presença. Excelentíssimo senhor Mauro Vieira, Embaixador Mauro Vieira, Ministro de Estado das Relações Exteriores. Excelentíssimo senhor Aloysio Mercadante, Ministro-Chefe da Casa Civil. Embaixador José Alfredo Graça Lima, Subsecretário-Geral de Política II, nosso querido Paraninfo. Senhoras Embaixadoras e Senhores Embaixadores Acreditados junto ao Governo Brasileiro. Embaixador Sérgio Danese, Secretário-Geral das Relações Exteriores. Embaixador Gonçalo Mourão, Diretor-Geral do Instituto Rio Branco. Senhoras e Senhores Subsecretários-Gerais, Senhora e Senhores Subsecretários-Gerais, prezadas professoras, prezados professores, caras e caros colegas, familiares, amigos, senhoras e senhores. Hoje comemoramos o Dia do Diplomata. Mais do que o cumprimento de mera formalidade que ratifica o ingresso de novos diplomatas na Casa de Rio Branco, esta cerimônia é ritual de celebração de uma carreira de Estado, que é, antes de tudo, sacerdócio, modo de ver e de se relacionar com o mundo. É também ocasião para congregar gerações de diplomatas que têm no Itamaraty uma espécie de segundo lar. É ainda instante de euforia quase incontida para dezenas de familiares e amigos que, nos momentos mais difíceis em que pensamos em desistir da caminhada, nos estenderam a mão e nos ajudaram a superar a longa travessia que nos trouxe até aqui. A vocês, que se regozijam conosco na celebração deste momento único, dedicamos esta vitória. Somos obra de sua criação. Senhora Presidenta, Contrariando a tradição, a turma que hoje se forma escolheu como patrono uma figura desconhecida do grande público. Não foi personagem histórico, não foi artista, não foi diplomata, tampouco foi uma grande personalidade do cenário político nacional. Não foi um campeão de causas nobres, muito menos um ativista internacionalmente conhecido. A pessoa a quem prestamos tributo foi, sim, um excelente profissional e um grande ser humano com quem tivemos a felicidade de conviver por quase dois anos. Tê-lo conhecido, certamente tornou a nossa passagem, a nossa travessia pelo Instituto Rio Branco, mais feliz e prazerosa. Angolano de nascimento, viveu na África do Sul do Apartheid dos 10 aos 18 anos, quando então se mudou para o Brasil, terra que o acolheu de braços abertos e para sempre. Jornalista de formação, encontrou no magistério sua verdadeira vocação profissional. Professor meticuloso, é bem verdade. Costumava brindar-nos com dicas de oratória e comentários precisos sobre nosso desempenho nas aulas de inglês diplomático. Sua dedicação foi exemplo maior de compromisso, seriedade e amor ao trabalho. Mais do que nos ajudar a desenvolver habilidades que nos serão úteis ao longo da nossa carreira, com ele aprendemos a não perder o humor e a coragem, mesmo em face de terríveis adversidades. Sua luta pela vida jamais se apagará de nossa memória. ao nosso querido amigo Paulo Kohl, que nos deixou há pouco mais de um mês, nossa perine gratidão. Aos seus familiares e amigos aqui presentes, um abraço afetuoso e cheio de saudade. Senhora Presidenta, neste ano celebramos o fim da Segunda Guerra Mundial e os 70 anos de criação das Nações Unidas, eventos que se entrelaçam na densa trama de acontecimentos que inauguraram um ciclo histórico de revalorização do papel da diplomacia nas relações internacionais. É certo que a Carta de São Francisco foi passo importante na construção de uma ordem internacional mais pacífica e estável. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que a instituição que ajudamos a erigir dos escombros da guerra necessita ser aperfeiçoada, sob risco de tornar-se obsoleta e ineficaz. Nas últimas décadas, temos assistido à conformação de um mundo crescentemente multipolar ao passo que testemunhamos o recrudescimento de conflitos históricos e a ascensão de novas ameaças à paz e à estabilidade mundiais. Nesse contexto de crescente instabilidade, é preciso buscar soluções compartilhadas para problemas comuns, o que se dá mediante o reforço do multilateralismo. Por essa razão, acolhemos com entusiasmo os esforços de nossa diplomacia no sentido de democratizar os mais importantes fóruns mundiais. E aproveitamos o ensejo para reforçar nosso compromisso perante Vossa Excelência de trabalhar incessantemente para concretizar esse nobre objetivo. Neste momento de grandes transformações, a escolha de nosso paraninfo não poderia ter sido mais acertada. O Embaixador Graça Lima é com toda certeza um dos maiores e mais exitosos operadores da diplomacia multilateral em atividade no Itamaraty. Sua extensa ficha de serviços prestados à nação certamente lhe assegura um lugar de realce na nossa memória institucional. Desde o início de sua carreira, o Embaixador Graça Lima tem dado repetidas demonstrações de refinado talento, conhecimento técnico apurado e dedicação incessante à causa nacional. Tudo isso sem deixar de lado a serenidade e a simplicidade que lhe são características. Sempre nos recordaremos, Embaixador, de nossos encontros matinais no Instituto Rio Branco, ocasiões em que tivemos a oportunidade de ouvir em primeira mão relatos de intrincadas negociações em que o senhor tomou parte ou das quais foi testemunha. Desde o GAT até o OMC, passando pela FAO e a UNGTAD. Para além do diplomata consumado, a imagem que guardaremos é a do ser humano despretencioso, do profissional experimentado e do mestre humilde e afável, que sempre buscou a proximidade com os colegas mais jovens e que nunca deixou de incentivar o amplo debate de ideias. Seu exemplo profissional nos servirá de bússola e farol, a iluminar o caminho e mostrar a direção. Senhora Presidenta, o Brasil mudou e com ele mudou o nosso querido Itamaraty. Nas últimas décadas, dilatamos nossa presença no mundo em uma série de temas que vão desde a regulação do comércio mundial de bens e serviços, passando pelos temas relacionados ao regime ambiental, a questões de paz e segurança como o combate ao terrorismo e a não proliferação de armas nucleares. Somos uma geração que se acostumou a ambicionar. Ambicionar um Brasil cada vez mais influente no mundo. Um Brasil que, nas palavras de Vossa Excelência, tem capacidade e relevância para tomar atitude sem pedir licença. É esse país que queremos seguir construindo e cujos interesses iremos defender. O novo dimensionamento de nossa diplomacia impõe desafios. Um deles é a necessidade de responder adequadamente a crescentes demandas sociais em um contexto de grave crise internacional. Contudo, entendemos ser essencial a disponibilidade de recursos que viabilizem a um só tempo a prestação de uma assistência rápida e eficiente às nossas comunidades no exterior e a realização de atividades de interlocução política e de promoção comercial por parte de nossas embaixadas. Sabemos que podemos contar com o apoio e o empenho de Vossa Excelência para superar as dificuldades que o momento atual nos impõe. Consequência direta do maior peso e presença do Brasil no mundo foi a necessária ampliação de nossos quadros. Para se terem uma ideia, em 2005 o Ministério contava com 1.008 diplomatas. Hoje somos 1.569, dos quais 912 se encontram impostos fora do país. Essa geração que ingressou no serviço exterior ao longo da última década representa um novo perfil de profissional que, dada a sua grande diversidade, marca uma renovação geracional que é benéfica para o conjunto da instituição. Somos muitos e falamos com diversos sotaques. Professamos várias crenças e professamos crença alguma. Somos pretos, brancos e pardos. Somos homens e mulheres e nascemos e nos criamos em lares cujo nível de prosperidade deixou de ser um diapasão para se tornar um amplo gradiente de circunstâncias familiares que engloba fraternal e solidariamente os que tiveram mais e os que tiveram menos oportunidades de crescimento pessoal ao longo da vida. Isso é bom para o Brasil. Isso é bom para o Itamaraty. senhoras e senhores, o diplomata é ator social indispensável para o êxito de todo e qualquer projeto de desenvolvimento nacional. Essa constatação é ainda mais verdadeira no caso do Brasil, país cujos contornos territoriais resultaram em grande medida ao trabalho árduo e diligente de um de nossos maiores. Cabe a nós, antigas e novas gerações, defender o legado que herdamos e trabalhar incessantemente para promover os interesses do Brasil perante as demais nações do mundo. Missão da qual muito nos orgulhamos e que desempenhamos com amor e esmero. em que pese a evidente relevância da diplomacia para a promoção do bem-estar nacional, persiste em certos segmentos sociais uma visão passadista e preconceituosa acerca das nossas funções e da natureza de nossas atividades. A diplomacia tem se tornado atividade de risco e o será cada vez mais. Neste exato momento em que nos reunimos neste auditório, centenas de colegas estão a serviço em várias partes do mundo. De Katmandu a Bagdá, de Khartoum a Kinshasa, homens e mulheres dedicam suas vidas à defesa do interesse nacional e à prestação de auxílio a brasileiros em situações de dificuldade. Condições de vida insalubres associadas a ameaças imprevisíveis como terrorismo, endemias, convulsões sociais de toda a ordem e eventos naturais de grandes proporções, bem como as dificuldades resultantes do choque cultural que o autoexílio impõe a todos aqueles que permanecem em longos períodos longe de casa, põe em xeque a integridade física e mental de centenas de servidores do Serviço Exterior Brasileiro e de seus familiares. Essas palavras não são proferidas em tom de lamento, visto que a escolha que fizemos ao ingressar no Ministério foi racional e voluntária. não podemos, contudo, deixar de reconhecer o sacrifício desses cidadãos que, de livre arbítrio, decidiram consagrar suas vidas à defesa da sociedade e do Estado brasileiro. Não devemos, tampouco, nos furtar ao dever de pleitear melhorias que nos possibilitem a todos a manutenção de patamares mínimos de segurança e de bem-estar. Senhor Ministro, nos últimos anos temos avançado na construção de uma diplomacia que se assemelha cada vez mais ao povo que ela representa. A criação do Comitê Gestor de Gênero e Raça e a implementação pioneira do Programa de Ação Afirmativa do Instituto Rio Branco, do qual me orgulho de ter feito parte e cuja continuidade reputo de fundamental importância, são exemplos não exaustivos da abertura do Itamaraty à sociedade civil e de sua adaptação aos novos tempos. Entendemos, contudo, ser necessário seguir avançando em políticas que promovam a equidade de raça e de gênero em nossa hierarquia. Essa transformação será benéfica para o conjunto do Ministério, que gozará de ainda maior legitimidade democrática e coesão institucional. também recebemos com imensa satisfação recente reforma promovida por Vossa Excelência no mecanismo de promoções entre as classes de secretários. E, desde já, manifestamos nossa disposição em contribuir para encontrar soluções duradouras que viabilizem a regularização do fluxo de carreira dos novos diplomatas no longo prazo. Minha geração, que ora executa nossa política externa, tem fome e sede de almejar no futuro a possibilidade de participar ativamente de sua elaboração. O que só será possível na medida em que pudermos vislumbrar no horizonte temporal de nossas carreiras as possibilidades e as condições institucionais necessárias à fruição plena de nossas capacidades profissionais. Senhora Presidenta, peço permissão à Vossa Excelência para fazer um agradecimento ao embaixador Gonçalo Mourão por meio de quem cumprimenta os ex-diretores gerais do Instituto Rio Branco, que este ano comemora seu 70º aniversário. Inaugurada em 1945 por ocasião das comemorações do centenário de nascimento do patrono de nossa diplomacia, a Academia Diplomática Brasileira cumpre importante papel institucional, tendo formado mais de 12 mil diplomatas ao longo de sete décadas de existência. Somos a 75ª turma egressa do Instituto e temos honra de fazer parte dessa história. Neste momento de celebração, gostaríamos de registrar sinceros agradecimentos aos nossos professores, especialmente ao conselheiro Eduardo Ziel, que com perspicácia e presença de espírito, se tornou um amigo querido e admirado. Estamos convictos, Eduardo, sei que você nos permite chamá-lo assim, de que sua conduta profissional e comprovada competência constituem exemplo a ser emulado por todos aqueles que tiveram a oportunidade de dividir com você a sala de aula. Gostaríamos ainda de saudar os queridos colegas de Angola, Argentina, Haiti, Moçambique, Paraguai, São Tomé e Príncipe, Suriname e Timor-Leste, que estiveram conosco no curso de formação e com quem aprendemos muito. Finalmente, expressamos nossa gratidão ao oficial de chancelaria Saia de Maria Viana, por meio de quem homenageamos os servidores das demais carreiras do Ministério, especialmente aqueles cujo auxílio nos foi essencial na condução de nossas atividades acadêmicas diárias. Com o espírito de iniciativa e vontade de servir, Saia de tornou-se exemplo de eficiência, descrição e profissionalismo. Senhora Presidenta, senhoras e senhores, foi cheio de veredas o caminho que trilhamos para que hoje estivéssemos aqui e sabemos que ainda mais longa será a caminhada que ora se inicia. Isso me faz lembrar as palavras de Riobaldo, personagem de Grande Sertão Veredas. Para quem o real não está nem na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Que essa travessia seja repleta de felicidade pessoal e de realizações profissionais para cada um de nós que hoje assume o compromisso solene de levar adiante o legado do Barão do Rio Branco. Em nome da turma Paulo Coel, a todos vocês, muito obrigado. Aplausos. 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 Fará uso da palavra o embaixador José Alfredo Graça Lima, subsecretário-geral político 2 e paraninfo da turma Paulo Coel. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente da República, excelentíssimo senhor embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores, excelentíssimo senhor Aluísio Mercadante, ministro-chefe da Casa Civil, excelentíssimo senhor embaixador Sérgio Danese, secretário-geral das Relações Exteriores, excelentíssimo senhor professor Marco Aurélio Garcia, assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, excelentíssimo senhor embaixador Gonçalo Mourão, diretor-geral do Instituto Rio Branco, excelentíssimas senhoras embaixadoras, excelentíssimos senhores embaixadores, membros do corpo diplomático acreditados junto ao governo brasileiro, excelentíssimos senhores embaixadores aposentados aqui presentes, excelentíssimos colegas, diplomatas, funcionários do Serviço Exterior, Marisa, que há 50 anos me faz feliz, colegas cuja formatura celebramos hoje e seus familiares, senhoras e senhores, amigos todos. Amanhã do dia 21 de janeiro de 1959, o presidente Juscelino Kubitschek compareceu ao Palácio de Itamaraty para pronunciar um discurso que começava assim, recebo desvanecido a homenagem que ora me prestais. O título de paraninfo da turma de 58 do Instituto Rio Branco é um dos mais honrosos entre os que tenho tido em minha vida de homem público. Com respeito e humildade, permito-me fazer minhas essas palavras de gratidão. Juscelino, durante cujo mandato foram lançadas as bases do desenvolvimento econômico brasileiro, falou aos formandos daquela turma do Rio Branco sobre seu governo, sobre seus sonhos, sobre política externa, sobre o presente e sobre o futuro. Em janeiro de 59, Brasília ainda não tinha sido inaugurada. A maioria dos pais daqueles que hoje se formam sequer havia nascido. havia todo um Brasil para construir ou já para consertar, para se desenvolver e para dele cuidar. Foi, portanto, graças aos seus pais e aos pais deles, contemporâneos de Juscelino, que o país progrediu e se integrou, superou obstáculos e fortaleceu sua unidade, alcançou estabilidade, iniciou sua jornada em direção à inclusão, à redução das desigualdades, a melhor distribuição da riqueza e da renda, a mobilidade e a mais justiça social. Queridos e jovens colegas, em virtude do trabalho das suas famílias e também pelos seus talentos e seus esforços, podem vocês hoje iniciar sua própria jornada como funcionários do Serviço Exterior Brasileiro, participantes plenos do empenho coletivo na formulação e execução de políticas voltadas para a consecução dos objetivos permanentes do Estado. Representantes da pátria nas mais diferentes, por vezes distantes, destinações onde o país está presente, terão sempre a certeza, mesmo nas horas em que a saudade bate e machuca, de que vocês contam com o apoio e a confiança de uma retaguarda vigilante e operosa, exigente, mas justa. Lugares e momentos haverá em que as tecnologias novas, as transmissões em tempo real, não vão superar a falta dos nossos ritmos, dos nossos aromas, dos nossos sabores, do nosso jeito brasileiro de ser. É então a hora de se inspirar na visão do barão, recorrer aos versos de Vinícius ou à prosa de Guimarães Rosa, com o eventual auxílio dos léxicos, já agora digitais, do mestre Antônio Weiss. A lembrança do Brasil retempera o espírito, reforça, a convicção de que mais vale salvar a alma do que ganhar o mundo. E que importa, afinal, buscar a felicidade, sendo útil e construtivo. Passados os 15 anos do início do novo milênio, assistimos com entusiasmo a renovação do papel da diplomacia nas iniciativas em favor de uma ordem internacional que assegure não apenas paz e segurança para todos, mas também a redução das assimetrias entre os países, o pleno exercício nos cinco continentes das liberdades públicas e dos direitos de cada um. Assistimos igualmente a desafios ingentes e a obstáculos à primeira vista insuperáveis que requerem permanente atenção e diligência. Em diferentes partes deste nosso mundo em veloz transformação, sucedem-se crises e conflitos que exigem dos praticantes da arte do possível, abnegação e espírito público. Confiança, sinônimo de fé, a principal das virtudes, é quase tudo de que vocês vão precisar ao longo das suas vidas para se realizarem como cidadãos e cidadães, como brasileiras e brasileiros. Fé nos destinos do país, fé nas instituições democráticas, confiança nos seus colegas do Itamaraty e de outros órgãos da administração que conosco se coordenam para assegurar o cumprimento da missão de representar, de gestionar, de informar. E confiança em vocês mesmos, na sua capacidade de julgar de acordo com a sua consciência, respeitando seus interlocutores e atuando de forma ética, promovendo valores tão fundamentais como a liberdade, matriz dos direitos humanos, em oposição sem trégua ao preconceito e à discriminação de toda sorte. Para que, ao fim da caminhada que hoje se inicia, possam os integrantes da turma Paulo Coel dizer, como o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, ter combatido o bom combate, completado a corrida, guardado a fé. Saibam que jamais ninguém se arrependeu de vigiar e orar, agradecer e perdoar, trabalhar e confiar, servir e saber se abster, transpirar e se comedir. A partir de hoje, cabe-lhes a honrosa tarefa de servir a nação como um todo, defender-lhe os direitos, negociar de boa fé a melhoria das condições de acesso aos bens e serviços que produzimos e oferecemos com qualidade e competitividade. Nesta segunda década de século, estão reservadas para um país como o Brasil responsabilidades e deveres condizentes com suas dimensões, sua população, seu produto, sua vocação para o universalismo, sua contribuição para uma ordem internacional mais multilateral e para um multilateralismo mais aberto. Sabemos que os processos de integração criam mais intercâmbio e mais interdependência, concorrendo assim para a formação de uma sociedade mais livre, com mais oportunidades para todos, uma sociedade mais coesa, mais harmoniosa, mais confiante no seu futuro. Sejam sempre gratos àqueles que, pelo exemplo, pela palavra ou pelo conselho, ajudaram na sua formação, apontaram-lhes o caminho dos hábitos e das práticas capazes de facilitar a compreensão da realidade, exercitar o senso comum, descobrir a importância de atender às necessidades básicas, usar o tempo, nossa única riqueza, de maneira virtuosa, especialmente em benefício dos carentes. Assim, de resto, já procederam vocês ao escolher para patrono da turma o saudoso professor Paulo Kohl, aqui representados pela senhora Célia Kohl, seus filhos Luan e Mariana. Paulo Kohl semeou entre seus pares e seus discípulos em suas aulas, seus artigos, suas paixões e devoções, os mais louváveis ideais. Nas palavras da professora Sarah Walker, Paulo Kohl, seu colega e amigo que tão prematuramente nos deixou, iluminou a todos com que quem conviveu pela sua inteligência aguçada, pela determinação em manter atualizadas suas qualificações profissionais, pela disposição e coragem de abraçar projetos com alto valor social como da preparação de professores de inglês no estado do Tocantins. Minhas queridas formandas, meus queridos formandos, a carreira diplomática exige dedicação exclusiva, paciência tática e estratégica, sentido de justiça, autodomínio, modéstia que não se confunde com subserviência e coragem que nada tem a ver com temeridade. Êxitos diplomáticos quase sempre passam despercebidos, já que o objetivo da diplomacia se constitui em grande medida em forjar parcerias mutuamente benéficas, em aproximar posições, em conciliar ofertas módicas com demandas ambiciosas. A carreira, no entanto, remunera com vantagem, já que permite conhecer novas terras, novos costumes, pessoas novas com as quais se pode aprender para com o tempo ensinar e, dessa maneira, retribuir o que nos foi proporcionado. curtam o dia da sua formatura, prestigiada pela presença da senhora chefe de Estado de Governo, chefe ipso facto da nossa diplomacia, em cujo discurso de posse perante o Congresso Nacional foram traçadas as linhas gerais, não apenas da política externa a ser executada em seu segundo mandato, mas das políticas públicas a serem desenvolvidas, deixando claro para a diplomacia brasileira o papel a ser desempenhado para coadjuvar os esforços do governo do plano interno, para fazer das relações internacionais do Brasil um instrumento de apoio e impulso a essas políticas, a começar pela política macroeconômica. Ao senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, que assessora na formulação e execução da política externa, peço vênia para recordar o compromisso assumido por ocasião da solenidade de transmissão de cargo em 2 de janeiro último, no sentido de dar especial atenção aos colegas mais jovens, cuja dedicação entusiasmada sempre foi um dos esteios fundamentais do Itamaraty e sem a qual não teríamos a força de trabalho, o espírito de renovação que nos distingue. Do discurso do embaixador Sérgio Danese, por ocasião da cerimônia em que tomou posse como secretário-geral das Relações Exteriores, permito-me extrair a referência ao seu empenho para que esta seja uma casa aberta e sensível às opiniões e sugestões do seu corpo de funcionários, procurando contribuir para aperfeiçoar, onde for possível, o nosso marco normativo e legal, os nossos métodos de trabalho e as nossas práticas e rotinas administrativas, a fim de atender da melhor forma as preocupações justificadas dos seus funcionários, em particular os mais jovens, sempre com o intuito de promover a maior adequação possível dos nossos meios aos nossos fins. Honra-nos com o comparecimento a este ato, outras autoridades nacionais e, muito especialmente, seus familiares e amigos que já não veem a hora de cumprimentá-los e abraçá-los, renovando-lhes os votos de felicidade e de sucesso, manifestando-lhes o justificável orgulho que sentem por sua conquista e pela sua disposição de servir. Corram, então, ou marchem, ou nadem, decididos e decididas, para esse futuro de mais paz e mais segurança. E façam-se merecedores da gratidão, não apenas dos seus filhos e netos, mas também de todos os seus compatriotas, pelos bons ofícios que venham a prestar em prol de um Estado de direito próspero, equitativo e solidário. Muito obrigado. 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 Fará uso da palavra o embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores. Excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, senhor ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Luísio Mercadante, senhores embaixadores acreditados em Brasília, senhor secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Sérgio Danese, senhor diretor do Instituto Rio Branco, embaixador Gonçalo Mourão, senhor assessor especial da Presidência da República, professor Marco Aurélio Garcia, senhores formandos da turma Paulo Coll do Instituto Rio Branco, senhores pais e familiares dos formandos, senhoras e senhores. É com grande honra para o Itamaraty que o Itamaraty volta a receber a senhora Presidenta da República, para esta cerimônia de formatura de mais uma turma do Instituto Rio Branco. Este evento é uma importante tradição de nossa casa. É também uma oportunidade para refletirmos sobre o presente e o futuro da nossa política externa. O momento é ainda mais especial por celebrarmos o 70º aniversário do Instituto Rio Branco, que desde sua criação ajuda a segurar o profissionalismo do nosso Ministério. é lá que começamos a adquirir as competências técnicas indispensáveis ao exercício de nossa profissão e à defesa dos interesses do nosso país no exterior. É lá onde se lançam as bases do prestígio internacional do Itamaraty. O Instituto representou uma etapa importante no processo de modernização do Estado brasileiro, assentada na meritocracia, na formação profissional contínua e no sentido de dever para com a sociedade brasileira. O ideal de uma carreira de Estado preparado para a defesa dos interesses do país ainda nos move e dá o sentido de missão inerente aos diplomatas brasileiros. É, portanto, com o pano de fundo do significado institucional e histórico desta cerimônia que parabenizo as formandas, os formandos e suas famílias. em 1975, há exatos 40 anos, eu mesmo tive o privilégio de participar de cerimônias semelhantes com os colegas de minha turma. Todos sabemos das dificuldades e dos desafios que se apresentarão ao longo da carreira que ora se inicia para todos vocês, mas sabemos também que o futuro lhes reserva a oportunidade e a honra de servir ao Brasil. Serão guiados pelo exemplo do homem público, negociador hábil e servidor incansável que o Barão do Rio Branco nos legou. Senhoras e senhores, há 52 anos, também numa cerimônia como essa, Santiago Dantas afirmou que desenvolver-se é sempre emancipar-se. Emancipar-se não apenas externamente, mas também internamente, por meio de uma sociedade aberta, com oportunidades equivalentes para todos e uma distribuição social de renda apta a segurar níveis satisfatórios de igualdade. A articulação entre as dimensões interna e externa, entre desenvolver-se internamente e projetar-se externamente, constitui um dos fundamentos de toda política externa comprometida com a sociedade a que deve servir. Um país determinado a promover o pleno desenvolvimento social, econômico, político e cultural de seus cidadãos estará mais apto a afirmar-se no mundo. Mais inclusão interna significa maior projeção externa. Esta verdade é especialmente evidente no Brasil de hoje. Não é coincidência que, ao havermos tornado um país mais inclusivo, aumentamos nossa capacidade de influenciar a ordem internacional, refletindo melhor, assim, os valores e interesses do Brasil. A política externa, como as demais políticas públicas, deve servir antes e mais que tudo ao desenvolvimento integral do Brasil e do seu povo. Com base nessa orientação fundamental que recebo da senhora presidenta Dilma Rousseff, tenho procurado imprimir um viés eminentemente pragmático à ação do Itamaraty com o objetivo de obter resultados significativos e perceptíveis para o país na forma de mais comércio, mais investimentos, mais tecnologia. buscamos oportunidades e parcerias fundadas no melhor interesse nacional, sem exclusivismos, sem dogmatismos. O Itamaraty tem trabalhado também para manter e ampliar a capacidade do Brasil de influenciar processos decisórios internacionais relevantes para a sociedade brasileira. Este elemento de nossa política reveste-se de importância crescente à medida que as agendas interna e externa relacionam-se de modo cada vez mais profundo. As recentes visitas de V. Exª, Sra. Presidenta, ao México, aos Estados Unidos, à Bélgica, ao Panamá e à Rússia, bem como as visitas agendadas proximamente para a Colômbia, Suécia, Japão e Vietnã, para citar apenas alguns exemplos, demonstram seu envolvimento direto e pessoal na tarefa de dar concretude e visibilidade a uma política externa que é cada vez mais um fator de desenvolvimento do país. Uma política externa assim concebida deve saber nutrir-se do inédito interesse pelos assuntos internacionais que se observa nos mais distintos setores da sociedade brasileira. Deve apoiar-se efetivamente numa diplomacia pública e envolver uma variada gama de atores, o Congresso Nacional, os diversos órgãos do governo, a sociedade civil, o setor produtivo e os entes federados. É a ligação profunda entre nação e diplomacia que permite que a voz do Brasil seja escutada e respeitada e assim influencie o tratamento dos principais temas da agenda internacional. É a conexão com a sociedade que torna possível a tarefa de garantir ao Brasil um lugar no mundo condizente com sua importância. Nesse contexto, é natural que nossa política externa seja de índole reformista. Do mesmo modo que, internamente, o Brasil avançou na superação das desigualdades, externamente, o país não aceita uma ordem internacional ainda marcada por resquícios do passado que não reflete adequadamente o peso dos países emergentes. O Brasil, por exemplo, tem a quinta maior população, o quinto maior território e a sétima maior economia do planeta. Tem uma população e uma cultura diversificadas, dispõe de grandes reservas de recursos naturais, tem atuação destacada nos vários fóruns multilaterais, como a ONU e a Organização Mundial do Comércio. Somos parte de agrupamentos políticos dotados de capacidade de reformar a governança global, como o BRICS, IBAS, o BASIC, o G4 e os G20, econômico, financeiro e comercial. Somos um tradicional e importante contribuinte de tropas para operações de manutenção da paz e o país que, ao lado do Japão, mais vezes foi eleito membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Senhora Presidenta, senhoras e senhores, nossas demandas por uma ordem internacional inclusiva, fundada na paz e na prosperidade compartilhada, exigem de nós a capacidade de articular e pôr uma visão de futuro tão abrangente quanto possível. Na visão do futuro que propomos, a ordem internacional deve fundar-se no binômio paz e desenvolvimento, com pleno respeito aos direitos humanos. Cabe aqui a imagem do binômio porque ambos os conceitos, paz e desenvolvimento, são interdependentes e se reforçam mutuamente. Não há paz verdadeira em meio à exclusão, assim como a superação da exclusão é grandemente facilitada por um ambiente de paz. Todo e qualquer sistema internacional que se pretenda estável e funcional deve contribuir para o desenvolvimento sustentável dos países. Isso implica, antes de tudo, reformar fóruns e estabelecer marcos legais e estruturas institucionais que apoiem ativamente os esforços nacionais de desenvolvimento. Nesse contexto, a erradicação da pobreza em escala mundial deve ser o principal objetivo da comunidade internacional nos próximos anos, a tarefa central a cumprir-se no âmbito da agenda do desenvolvimento pós-2015. Nosso compromisso com o futuro exige especial cuidado com o meio ambiente, como demonstramos na Rio+, e voltaremos a fazê-lo na Conferência de Paris sobre mudança do clima em dezembro próximo. Devemos todos contribuir para a superação do desafio que a todos se impõe de promover a prosperidade atual com crescimento econômico, inclusão social e respeito ao meio ambiente. É indispensável fazê-lo com equidade, reconhecendo a desigualdade dos níveis de desenvolvimento entre os países. No caso da mudança do clima, o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é absolutamente indispensável. O segundo elemento daquele binômio, a paz, exige atenção permanente, especialmente num quadrante da história em que se agravam conflitos, crises, injustiças e violações dos direitos humanos. Violações essas frequentemente alimentadas pela pobreza, pela fragilidade das instituições estatais, por extremismos de toda a ordem e por ódios étnicos e religiosos. São alimentados também pela grande dificuldade da comunidade internacional de coadjuvar eficazmente esforços de paz e entendimento político no que tem chamado de déficit de diplomacia no mundo. Não deixa de impressionar que, a despeito dos desdobramentos promissores recentes, ainda persista uma atitude de desvalorização da negociação, da banalização do uso da força e do recurso fácil a sanções, com resultados muitas vezes desastrosos. Num desafio aberto às lições da história recente, vozes influentes em círculos decisórios mundo afora ainda sustentam que a resposta à violência é mais violência, que as causas dos problemas políticos podem ser enfrentados por meio da força. Nesse cenário, o acordo sobre o programa nuclear do Irã e a retomada das relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos fortalecem nossas esperanças na revalorização do diálogo e da diplomacia. O governo brasileiro, que tem defendido há anos a via da negociação em ambos os casos, saudou as lideranças que tiveram a coragem política e a determinação para apostar no entendimento. A prevalência dos direitos humanos, econômicos, sociais, políticos e culturais é, a um só tempo, condição e consequência do desenvolvimento e da paz. É, portanto, parte constitutiva da visão do futuro que o Brasil propõe para a ordem internacional. Outra característica essencial da ordem que queremos é o multilateralismo. Este se assenta na multipolaridade e em gestação, mas vai além, pois deve gerar instâncias decisórias internacionais condizentes com a realidade geopolítica e os imperativos éticos próprios da nossa era. Assim, é cada vez mais urgente uma reforma que torne mais representativa e eficaz a Organização das Nações Unidas que completa em 2015 70 anos. Seu Conselho de Segurança, cuja composição atual não tem mais cabimento no século XXI, deve passar por mudanças em sua estrutura para que possa lidar de maneira mais efetiva com os principais desafios relacionados à paz e à segurança internacionais. Como a senhora Presidenta Dilma Rousseff tem reiterado nos discursos de abertura da Assembleia Geral da ONU, o Brasil é reconhecidamente um ator que pode contribuir para os trabalhos de um Conselho de Segurança expandido e renovado com legitimidade reforçada pela presença dos novos atores. A reforma das instituições de governança econômica e financeira também é premente. A crise econômica internacional é um alerta para a necessidade de que os países em desenvolvimento tenham maior peso no processo decisório, inclusive porque esses países têm dado importante contribuição para a retomada do crescimento mundial. A recente Constituição do novo Banco de Desenvolvimento e do arranjo contingente de reserva do BRICS, por exemplo, é uma demonstração clara de que nossa visão de futuro é plenamente realizável. O que propomos como visão de futuro já nos guia na construção do presente a começar pela busca da paz. Em nossa região temos uma longa tradição de convivência harmônica com nossos vizinhos que não nos foi legada e sim conquistada ao longo de muitos anos de atuação diplomática. Nosso objetivo é fortalecer ainda mais os mecanismos de construção de consensos políticos e solução pacífica de diferenças. Bem o demonstra a UNASUL que é um importante instrumento para o encaminhamento pacífico de problemas políticos no continente. Nossa parte do mundo é também e cada vez mais um espaço de desenvolvimento sustentável e integração de que é exemplo o Mercosul. Em nossa região é clara a convicção de que todos temos muito a ganhar se unirmos forças. No plano extra-regional estamos dedicados a diversificar ainda mais nossas parcerias. Demos novo ímpeto ao universalismo característico da política externa e que faz do Brasil um dos poucos países do mundo que se pode orgulhar de manter relações com todos os Estados membros das Nações Unidas. Senhora Presidenta, senhoras e senhores, o Itamaraty é uma das mais respeitadas instituições do Estado brasileiro. Ao longo dos anos a atuação da nossa diplomacia contribuiu para a definição do território nacional, para segurar a paz em nosso continente e para a promoção do nosso desenvolvimento socioeconômico. Uma das atribuições fundamentais do nosso Ministério é defender o cidadão brasileiro no exterior e promover nossos interesses econômicos no plano internacional. No primeiro caso, trabalhamos constantemente para aumentar a eficiência e a qualidade dos nossos serviços consulares, com foco na defesa dos grupos mais vulneráveis e na elaboração de normas internacionais que assegurem os direitos fundamentais dos migrantes. No segundo caso, o Itamaraty tem atuado diligentemente para promover a exportação de bens e serviços brasileiros. Neste ano em que o nosso Departamento de Promoção Comercial completa seu cinquentenário, é com orgulho que avaliamos a longa e bem-sucedida experiência do Ministério em matéria de promoção comercial e atração de investimentos. São atividades que geram empregos no Brasil e ajudam a ampliar e a diversificar nossas exportações em linha com o propósito de uma política externa efetivamente voltada para o desenvolvimento do país. Em linha com esse propósito, valorizamos a diplomacia econômica, com especial atenção às economias dinâmicas em diferentes partes do mundo. Abrem-se perspectivas de negociações de acordos comerciais e avançam o estabelecimento de uma rede de acordos de cooperação e facilitação de investimentos, instrumentos de nova geração concebidos e aperfeiçoados pelo Brasil. Outra importante área de atuação do Ministério tem sido a diplomacia pública, em particular no que se refere à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Iniciamos intenso diálogo com a mídia internacional em que enfatizamos o estágio avançado das obras e a qualidade do projeto dos Jogos como indutor de desenvolvimento e transformação para o país e para a cidade do Rio de Janeiro. Caros colegas, com o apoio da senhora Presidenta da República, tenho o compromisso de seguir fortalecendo o nosso Ministério para que disponha de recursos humanos e materiais indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições. Tenho contado e seguirei contando nessa tarefa com o auxílio do secretário-geral o embaixador Sérgio Danese, que tem sido incansável no diálogo com os ministérios pertinentes. Tem também dialogado com a Casa no sentido de elevar a eficiência dos gastos na Secretaria de Estado e nos postos do exterior com prioridade para atendimento ao cidadão brasileiro, à cooperação internacional, à difusão cultural, à promoção comercial, às atividades de política bilateral e à participação em negociações internacionais. Continuaremos a modernizar nossa administração e a valorizar nosso principal ativo, os integrantes do Serviço Exterior Brasileiro. Seguiremos envidando esforços para atualizar permanentemente nossos métodos de trabalho e processos decisórios. Seguiremos racionalizando e dando maior eficiência a nossos gastos em meio ao esforço mais amplo que vem sendo realizado por todos os setores do governo brasileiro. Queremos também conferir maior previsibilidade e estabilidade à nossa gestão de recursos e de pessoal. Seguiremos atentos às principais questões relativas à ascensão funcional e à qualificação profissional dos nossos funcionários e manteremos diálogo constante com todas as categorias do Serviço Exterior. Todos os que estão a serviço do Brasil, aqui e no exterior, muitas vezes enfrentando situações de adversidade e de sacrifício pessoal, continuarão a contar com atenção e o apoio e o empenho das chefias da Casa. A abertura ao diálogo é também uma exortação a que permaneçamos unidos em torno do interesse comum de fortalecer o Ministério. É a união de todos que nos permitirá atingir o objetivo comum de um Itamaraty mais vigoroso e eficaz na defesa dos interesses fundamentais do país no exterior. A coesão é componente essencial do cimento que faz do Itamaraty uma instituição sólida e respeitada. Senhora Presidenta, caros formandos, a turma que hoje conclui o curso de formação é um reflexo de um novo Brasil e, portanto, de um novo Itamaraty. Os 32 formandos são originários de 15 estados e concluíram 11 cursos universitários diferentes nos campos das ciências humanas exatas e biológicas. Essa diversidade de origens e formação enriquece e renova a nossa instituição. O orador, secretário João Lucas e Gino Santana, têm uma trajetória representativa de nossa realidade. Concluiu seu curso universitário no interior da Bahia, foi beneficiário do Programa de Ação Afirmativa, como ele próprio indicou, na preparação para o concurso do Instituto Rio Branco, no qual foi aprovado com amplos méritos e partirá em breve para cumprir missão no Haiti, um dos países que mais simbolizam o esforço brasileiro em promover a paz e o desenvolvimento. Orgulhamos-nos muito deste novo ministério, que é cada vez mais representativo do nosso país. Orgulhamos-nos da energia e disposição das novas gerações para enfrentar os desafios da carreira. Tenho a confiança de que vocês, diplomatas, que agora se formam, manterão esse ânimo ao longo de suas carreiras e trabalharão pelo Brasil com grande entusiasmo como as gerações anteriores. Agradeço ao embaixador Gonçalo Mourão o seu dedicado trabalho à frente do Instituto Rio Branco. Felicito também a turma pela escolha de seu patrono, o professor José Paulo Tavares Coll, mestre que legou um exemplo de profissionalismo e de amor ao trabalho. Manifesto aos familiares e amigos do professor Coll meus sinceros sentimentos por sua perda prematura. Congratulo-os formando-os também pela escolha do embaixador José Alfredo Graça Lima como paraninfo. Conheço-o há mais de três décadas e sou testemunha admirador de suas qualidades de grande diplomata, um dos nossos expoentes no campo da diplomacia econômica e comercial. Como professor do Instituto Rio Branco deu também grande contribuição para o treinamento das novas gerações de diplomatas e para a compreensão dos desafios inerentes ao sistema multilateral de comércio e à economia internacional. Os conhecimentos e a grande experiência do embaixador Graça Lima nos inspiram nesse momento em que buscamos incrementar a presença do Brasil no mundo. Ao concluir, transmito à turma que agora se forma meus votos de felicidade pessoal e êxito nesta nova etapa. Mantenham sua energia criativa e sua capacidade de inovar, inspirados por autêntico espírito público. Vocês são o futuro do Itamaraty e terão papel importante na execução de uma política externa sempre voltada à defesa dos interesses do nosso país. O ex-chanceler João Augusto de Araújo Castro, cujo falecimento completará em breve 40 anos, nos lembra que não podemos permitir-nos a apatia e a indiferença e que, em qualquer ordem mundial do futuro, o Brasil terá de reclamar o lugar que corresponde às suas imensas potencialidades. Acreditar no futuro do Brasil é o dever de todos nós diplomatas, viver e moldar esse futuro será um privilégio de vocês, jovens formandos. Não tenho dúvidas de que se dedicarão com afim com a empreitada que é da vida toda de contribuir para que tenhamos um país cada vez mais justo, próspero, respeitado entre as nações. E queria, finalmente, agradecer mais uma vez à senhora Presidente da República por presidir esta cerimônia que muito nos honra. Muito obrigado a todos. fará uso da palavra a excelentíssima senhora Presidenta da República. Boa tarde a todos. Embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, senhoras e senhores chefes de missão diplomática, acreditado junto ao meu governo, senhor Aluísio Mercadante, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, embaixador Sérgio Danese, secretário-geral do Ministério de Relações Exteriores, embaixador José Alfredo Graça Lima, subsecretário-geral político do Ministério das Relações Exteriores, e paraninfo da turma Paulo Coll. Senhores embaixadores, ex-secretários-gerais, Luiz Felipe de Seixas Correia, Samuel Pinheiro Guimarães, Rui Nogueira, senhoras e senhores embaixadores, embaixador Gonçalo Gonçalo Melo Mourão, diretor-geral do Instituto Rio Branco, conselheiro Eduardo Ziel, professor de Organizações Políticas Internacionais do Instituto Rio Branco, homenageado pela turma de formandos, secretário João Lucas Egino Santana, orador da turma Paulo Coll. Queria cumprimentar também o Alexandre Piana Lemos, ganhador do Prêmio Prata Lafayette de Carvalho e Silva, o Felipe Neves Caetano Ribeiro, ganhador do Prêmio Bronze Lafayette Carvalho e Silva. Cumprimentar o Guilherme Rafael Raikoski, Prêmio Vermel Barão do Rio Branco, Pedro Mariano Martins Pontes, Prêmio Prata do Barão do Rio Branco. Queria cumprimentar também os familiares do professor Paulo Coll, cumprimentar os secretários e secretárias formandos do Instituto Rio Branco, cumprimentar as senhoras e senhores familiares, as senhoras e senhores fotógrafos, jornalistas e cinegrafistas. Quero inicialmente expressar minha grande satisfação em poder participar dessa cerimônia em que acolhemos diplomatas da turma 2013-2015 do Instituto Rio Branco e também festejamos os 70 anos desta instituição. São sete décadas de excelência que permitiram ao Brasil garantir uma forte presença no mundo. São sete décadas da formação de uma carreira de Estado essencial para o Brasil. Minhas primeiras palavras são dirigidas aos formandos, a seus pais, parentes e amigos que celebram no dia de hoje a conclusão de um esforço e um sonho e o início de uma carreira de serviço à nação, à nossa pátria. Faço menção especial também aos diplomatas que, vindos de outros países, compartilharam com nossos alunos brasileiros esse período de formação. Caros formandos, a ação futura de vocês, jovens diplomatas, articulará duas dimensões essenciais da democracia, a defesa da soberania nacional e o respeito à soberania popular, que é base também do nosso processo de inclusão social. O Estado nacional brasileiro só é respeitado no mundo na medida em que, em nosso território, se exerce e se respeita plenamente a soberania popular. Essa soberania significa submissão à vontade geral expressa nas urnas. Dela depende o cumprimento do programa econômico, social e político de mudanças que a sociedade escolhe sistematicamente de quatro em quatro anos. aos diplomatas corresponde articular esta dupla postura, cuidar para que os fatores internacionais não criem constrangimentos ao livre exercício da soberania, tanto popular como nacional e, ao mesmo tempo, fazer desta um trunfo maior de nosso pertencimento à comunidade internacional. Será no exercício da ação diplomática que empreenderemos e compreenderemos a estreita relação entre a soberania de nossos países e o respeito à soberania dos demais países através do multilateralismo. São duas faces da democracia que nos impõem respeitar a diversidade de nossas sociedades e respeitar a diversidade que o mundo apresenta. vivemos nos últimos anos uma fascinante experiência de construção da democracia em nosso país. Experiência fascinante porque bastante complexa e ainda inconclusa. Complexa porque a sociedade brasileira compreendeu que nossa democracia não seria efetiva se se contentasse apenas com a necessária constituição imprescindível constituição de um Estado democrático de direito. Era fundamental acrescentar a ela uma dimensão econômica e social acrescentar a nossa democracia essa dimensão para começar a resolver o problema que historicamente marcava o nosso país a desigualdade inconclusa porque toda democracia é um processo constante permanente infindo que ganha novas dimensões constantemente novas metas novos objetivos. Passamos a ser respeitados no mundo na medida em que unimos essas duas dimensões da democracia a liberdade e a justiça social. A vocês será exigida sempre uma maior atenção às mutações da cena mundial cada dia mais imprevisível posto que a globalização multiplica laços de dependência e cria constrangimentos que temos de bem entender para bem superar. Vivemos hoje grandes incertezas ainda na economia internacional. O impacto da crise de 2008 a maior desde 1929 ainda se faz sentir e agora particularmente nos países em desenvolvimento. Essa foi a principal razão das medidas econômicas que tivemos de adotar recentemente para minorar os efeitos locais de uma prolongada recessão mundial. O reequilíbrio que estamos implementando deverá restaurar em breve em muito breve prazo não só as bases de um novo ciclo de crescimento como deve melhorar a nossa inserção competitiva no mundo. Nesse último aspecto as iniciativas de nossa política externa têm sido fundamentais e cada dia que passar serão mais ainda. Necessitamos voltar a ampliar nosso comércio exterior e para isso o Itamaraty continuará a ser chamado a realizar o eficiente trabalho de apoio e de construção das condições para exportação de bens e serviços para a atração e exportação de investimentos para o nosso país e levá-los para o mundo sempre que assim exija as nossas necessidades. Igualmente necessitamos de formação de cientistas e técnicos brasileiros nos centros de excelência internacional e do estabelecimento de parcerias tecnológicas para garantir que nosso país ingresse em uma verdadeira sociedade do conhecimento. Por essa razão inclusive visitei recentemente os Estados Unidos privilegiando os contatos com seus centros de excelência científica e tecnológica. Pelas mesmas razões estive em Bruxelas transmitindo a intenção do Brasil à União Europeia e intenção que é também do Mercosul de ampliar comércio justo e de estabelecer parcerias produtivas. Com esse mesmo propósito receberei em alguns dias a chanceler alemã Angela Merkel e no final deste ano visitarei entre outros países oficialmente o Japão. Em todas essas iniciativas está presente também nossa disposição de fortalecer a infraestrutura energética e logística brasileira indispensável para que aqui se consolide um novo ciclo de crescimento e aumente a nossa competitividade global. Chama atenção em particular para o aprofundamento das nossas relações com a República Popular da China. Mantivemos com os dirigentes chineses vários contatos nos últimos meses, todos extremamente produtivos e que vão fortalecer nosso comércio, nossos investimentos e nossa cooperação. Queridos diplomatas, o mundo multilateral que defendemos está assumindo a cada dia que passa uma dimensão extremamente variada, muitas vezes complexa e crítica, mas necessariamente multipolar. O peso fundamental que damos à América do Sul, à América Latina e ao Caribe decorre não só de nossa circunstância geográfica comum, de nossa proximidade política e cultural, mas também da convicção de que podemos constituir um polo global relevante, sobretudo se formos capazes de superar os obstáculos que ainda nos separam. Somos mais de 600 milhões de latino-americanos e caribenhos. Para realizar essa tarefa, fortalecemos o Mercosul e criamos a Unasul e a Celac. Esses projetos de integração, eles fortalecem o setor produtivo nacional. Eles asseguram para os países geração de trabalho, geração de renda, contribuem para a redução das desigualdades. Aqui fica evidente que a política externa não é só um instrumento de projeção do país no mundo, mas também e por isso mesmo um elemento fundamental de nosso projeto nacional de desenvolvimento. A integração nos nossos países sempre pressupôs a democracia. Ela só foi possível quando os povos de nossa região derrotaram as ditaduras no século passado. Sabemos que ela também é cada vez mais possível porque empreendemos nas últimas décadas um forte processo de redução das desigualdades e de inclusão social. é fato que estamos sofrendo o fim do chamado superciclo das commodities, mas é fato também que o potencial de cooperação que os nossos países têm facilitará também a superação das nossas dificuldades no curto prazo. Além disso, é claro para todos os países do continente que devemos respeitar a democracia, os direitos humanos, não importa de que forma se revista quando elas estão em risco. A mesma preocupação em favorecer a formação de um mundo multipolar esteve também na origem da Constituição do IBAS com a Índia e a África do Sul. e juntamente com a China e a Rússia, além da Índia e da África do Sul, na formação do chamado Bloco dos BRICS. Este último bloco experimentou extraordinário avanço nos últimos dois anos, avanço que será crucial para todos os nossos países. E isso teve início na cúpula organizada de forma muito significativa pelo Itamaraty e pelos ministérios que compõem o meu governo em Fortaleza no ano de 2014. Lá demos configuração ao novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS e ao Acordo Contingente de Reservas que agora, este ano, definitivamente formalizamos e oficializamos quando os BRICS se reuniram em UFAR na Rússia. Mas nosso apreço ao multilateralismo tem de expressar-se igualmente na afirmação de valores e na busca de uma nova governança mundial que assegure o efetivo respeito a todos os valores que defendemos. O legislador constituinte de 1988 quando iniciamos o atual ciclo democrático do país teve a preocupação de registrar em nossa carta magna que a política externa brasileira além do foco na América Latina deveria reger-se pelos princípios e aqui eu cito da independência nacional da prevalência dos direitos humanos da autodeterminação dos povos da não intervenção da igualdade entre os estados da defesa da paz da solução pacífica de conflitos do repúdio ao terrorismo e ao racismo da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e da concessão do asilo político esses princípios orientam nossa política externa são eles que tem feito do Brasil um incansável defensor da paz e da solução diplomática dos conflitos sejam eles na Palestina na Síria na Líbia ou na Ucrânia são esses princípios que nos fazem saudar o recente acordo sobre temas nucleares feitos com o Irã e mais ainda celebrar a aproximação dos Estados Unidos com Cuba que só será completa quando se levantar o embargo econômico que ainda pesa sobre a ilha nesta mesma linha temos sido intransigentes defensores dos direitos humanos evitando que sua promoção se faça de forma seletiva indevidamente politizada o que invariavelmente penaliza os países em desenvolvimento em emergentes mas o pleno exercício desses valores tão caros à nossa política externa e tão necessários para a vigência do multilateralismo esbarra e esbarra forte na fragilidade das Nações Unidas justamente agora quando festejamos os 70 anos de sua criação o mundo de hoje em muito difere daquele de 1945 quando a ONU foi criada e seu Conselho de Segurança passou a ser encarregado de zelar pela paz e pela segurança coletiva a nova correlação de forças internacional radicalmente diferente daquela de sete décadas atrás impõe uma ampliação do Conselho e do número de seus membros permanentes somente assim esse organismo refletirá o mundo real em que vivemos e consequentemente passará a ter a eficácia que hoje sabemos que perde de fato os graves fenômenos da violência secretária o terrorismo a ação de estados à margem do direito internacional o drama crescente dos refugiados o descontrole das epidemias a ameaça dos armamentos de destruição de massa as novas formas de criminalidade internacional impõem uma reforma da ONU como exigência inadiável essa reforma do sistema multilateral tem de estender-se igualmente aos organismos econômicos financeiros surgidos a partir de Bretton Woods essa posição tem sido sistematicamente defendida pelo Brasil nas reuniões do grupo dos 20 das 20 maiores economias do mundo das quais participamos sistematicamente queridas e queridos diplomatas em dezembro deste ano nós vamos chegar à conferência de Paris sobre a mudança do clima com uma ambiciosa proposta em relação ao nosso projeto de desenvolvimento sustentável esse projeto prevê o prosseguimento da redução do desmatamento e de nossas emissões nas mais variadas áreas energética industrial agrícola em linha com a diversificação maior também das fontes que geram energia em nosso país em especial das energias renováveis nós tivemos a liderança de assumir o arrojado objetivo e meta de redução voluntária de 36% da emissão de gases de efeito estufa temos consciência de que o princípio das responsabilidades comuns porém diferenciadas preserva e faz justiça ao fato dos países em desenvolvimento emergentes terem começado seu desenvolvimento de forma tardia desde os avanços logrados na Rio mais 20 sem dúvida uma das mais importantes reuniões realizadas pelas Nações Unidas nós definimos a necessidade de estabelecimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável os ODS e a partir daí o tema da sustentabilidade passou a articular crescimento econômico preservação do meio ambiente e políticas de inclusão social sintetizadas no lema da Rio mais 20 que é possível sem sombra de dúvida crescer incluir conservar e proteger não poderia concluir minhas palavras sem felicitar os formandos deste ano pela judiciosa escolha que fizeram do professor José Paulo Tavares como seu patrono transmito minhas condolências a seus familiares que hoje nos acompanham neste ato foi fundamental resgatar sua memória nesta formatura assim como será sempre uma doce lembrança a saber que suas cinzas estão sob o hiper rosa que a família plantou em uma colina do cerrado igualmente importante foi a escolha do embaixador José Alfredo Graça Lima como paraninfo dessa turma sei da trajetória exemplar do embaixador Graça Lima nesta casa pude constatar pessoalmente em reuniões internacionais a grande contribuição do nosso embaixador para a presença soberana do Brasil no mundo muito obrigado embaixador caros formandos inspirados no exemplo destes dois homens que decidiram hoje homenagear e no de tantos outros que serviram o Brasil no exterior hoje se inicia para vocês uma nova etapa nas próximas décadas quando não mais estivermos aqui caberá a vocês defender o interesse nacional que se confunde com o fortalecimento de um mundo de paz a geração de vocês nasceu cresceu e se formou na democracia distinta da minha que infelizmente não teve a mesma sorte o Brasil hoje é reconhecido como protagonista internacional não haverá dificuldades que possam interromper nossa trajetória de relevante presença no mundo somos a sétima economia mas somos também um país que todos sabem que tem compromisso com a paz com a tolerância com a diversidade com respeito aos direitos humanos estou segura de que onde vocês estiverem no futuro saberão sempre e terão presentes suas responsabilidades de representantes de uma nação democrática que aposta na igualdade de seus filhos que aposta na paz e na solidariedade internacionais muito obrigada senhoras e senhores está encerrada a cerimônia 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 Obrigado.